Olá, Manuã, tudo bem? Formamos. Nós vamos fazer hoje a correção de atividades, página 157, exercício 1 a 3, página 164, 1 a 5, página 165, 166, de 1 a 7. Assim nós terminamos as nossas atividades sobre estrutura e informação das palavras. Um abraço para vocês. Temos a tirinha do Lucas Lima. Dois cachorrinhos. O primeiro fala, eu nunca lembro onde terrei meus ossos. O outro, eu não tenho esse problema. Sempre enterro uma semente junto. Aí o outro pensou, cachorro esperto? Número 1, observe o verbo lembrar conjugado no presente do indicativo. Eu lembro, tu lembras, o cachorro ou ele lembra, nós lembramos, os vós lembrais, eles ou os cachorros lembram. Letra A. Identifique a parte do verbo que se repete em todas as pessoas e informe o significado dele. É o pedacinho lembra até a letra R. L, E, M, B, R. Letra B. Indica o que foi acrescentado a essa parte. Na primeira pessoa do singular, acrescentou-se o O. Na segunda pessoa, o As. E na terceira, o A. Agora no caso do plural. Na primeira pessoa acrescentou Amos. Na segunda, As. E na terceira, An. Letra C. Na conjugação do verbo lembrar no presente do indicativo, em quais pessoas aparece também o A que indica a conjugação a qual o verbo pertence? Em todas, com exceção da primeira pessoa do singular. Número 2. Na tira, a palavra ossos está empregada no plural. Observe. Separado. O, S, S, O e o S. Faça o mesmo tipo de separação com a palavra problemas. Então, problemas. Você vai separar até a letra M, depois o A sozinho, o S sozinho. Na palavra cachorros, até os dois R sozinho, depois o O, depois o S. Sementes até a letra T, depois o E e o S. Espertos até a letra T, depois o O e o S. Qual o significado da parte S acrescentada às palavras aí do item interior? Significa mais de um. Significa plural. Tomando como base a parte que contém o significado das palavras, o falante de uma língua pode formar outras. Então, na palavra terra, eu posso formar, por exemplo, terráqueo, terrário, terreiro, terrestre, enterrar, terreno, terremoto. Dê outras palavras com base na parte significativa presente em lembrar. Aí, cada um fez o seu. Eu coloquei algumas como sugestão. Relembrar, lembrança, lembrete, lembrado, lembradiço. Com a palavra esperto, esperteza, espertalhão, espertalhona, espertar. Então, lembrar, vocês sabem que vai até a letra R, né? E a partir delas, você coloca o prefixo ou sufixo. A mesma coisa com a palavra esperteza até a letra T. Agora, a próxima. Tem uma tirinha onde os personagens estão conversando. Então, a menina fala, Chico Bacon, você está há duas semanas sem tomar banho. Aí, o Chico responde, economizo água, eu sou ecológico. Aí, ela fala, porcológico. Então, qual que é a provável consequência de não se tomar banho por duas semanas, gente? É o mau cheiro. Olha a formação da palavra ecológico. Identifica os elementos que formam essa palavra e o significado de cada um. Então, eco é o mesmo que casa, local onde se vive, ou a relação dos seres vivos com o meio ambiente. E logia é estudo. Por que o homem se diz ecológico? O homem se diz ecológico porque se ele não tomar banho, ele vai economizar água. E se ele economizar água, ele vai ajudar a preservar o meio ambiente. O humor da tira está na resposta da mulher. O homem foi convincente? Não. O que a mulher pretende dizer ao afirmar que ele é um porcológico? Que ele está sujo ou que ele adora sujeira. Ela inventa a palavra porcológico imitando o modelo de ecológico. Como que ela formou essa palavra? Porco mais logia. Do modo como essa palavra foi formada, qual seria então o sentido literal dela se ela existisse? Logia nós vimos que é estudo, mas porco, então seria aquele que estuda os porcos. Letra C. Levante a hipótese. Caso houvesse uma área da ciência destinada ao estudo específico dos porcos, que palavra que a gente poderia designar essa área de estudo? Talvez nós poderíamos chamá-la de suinologia. Número 5. Note que o quadrinista conseguiu fazer humor brincando com os processos de formação de palavras da língua portuguesa. Que outras palavras você conhece que também são frutos de brincadeiras? Aí é com você. Algumas palavras que você sabe que são brincadeira, que juntou um pedacinho de uma e de outra para formar novas palavras. Aí vocês escrevam. Temos aí o anúncio de um azeite de oliva chamado Musa. É um azeite virgem de oliva extra, certo? E lá em cima azeite indispensável. Musa insubstituível. O que o anúncio está promovendo? A marca de um produto. No caso aqui, o azeite da marca Musa. Levando em conta que a revista Galo, onde esse anúncio foi publicado, era especializada em alta gastronomia. A quem que o anúncio se dirige? Então ele se dirige aos consumidores em geral e principalmente para quem lê a revista Gula, que se interessa por alimentos. No enunciado verbal está escrito azeite indispensável, Musa insubstituível. Que semelhança que há na construção entre as duas frases? Ambas frases são construídas com apenas duas palavras. Um substantivo seguido de vírgula e um adjetivo. De que modo que o anunciante valoriza sua marca a partir dessa construção? Ele parte da premissa, parte da ideia de que o azeite é indispensável à saúde humana. Todo mundo precisa, ele faz muito bem. E a partir disso ele destaca o azeite da marca anunciada como sendo entre os azeites o único que é insubstituível. Logo, ele sugere que ele é o melhor de todos. Que esse azeite não tem outro igual a ele. Observe agora a formação das palavras indispensável e insubstituível. Qual foi o processo de formação delas? Ela foi formada por derivação prefixal e sufixal. Qual que é o sentido dos afixos in, hável e ível que foram usados nessas palavras? Então, o in indica a negação. No caso, indica o que não se pode dispensar nem substituir. E os sufixos hável e ível indicam uma possibilidade ou uma tendência. Logo, o que poderia ou não ser dispensável e substituível. Por que os afixos contribuem para a construção dos argumentos e resumem a finalidade do anúncio? Porque eles ajudam a construir a ideia de que o produto é indispensável e ele é insubstituível. Então, foram necessários os afixos aí, né gente? Compare as imagens dos cartoons com as palavras que estão embaixo de cada um. Então, vamos primeiro lá para o cartoon. Vocês estão vendo a imagem aí de relógios e está escrito embaixo de cada um. Flashback, antípoda, imprecisão e enigma. E olhem bem para a posição dos números, olhem para os ponteiros, olhem embaixo dos relógios. Tem ponteiro que está caído fora do relógio. Então, você tem que observar com bastante atenção, tá? O que significa a palavra inglesa flashback? Significa trazer pela memória algo do passado. Então, qual é o processo de formação dessa palavra? Trata-se simultaneamente de um estrangeirismo, certo? Uma palavra de uma outra língua. E de uma composição por justaposição, considerando a formação de palavra do inglês. Flash mais back. Justaposição. Por que essa expressão foi associada à imagem? Porque nesse relógio as horas vão para trás em vez de ir para a frente. Vocês observaram? Podo significa pé, de homem ou de animal. Mas, historicamente, ganhou também o sentido de lado contrário, de inverso. Qual é o processo de formação da palavra antípoda? Uma derivação prefixal. Ó, tem poda e tem o anti, certo? Prefixal. Qual é a relação entre essa palavra e a imagem do segundo cartum? Então, olhem lá. A posição do número está invertida. Vocês viram? Está ao contrário. E os números que deviam estar do lado direito e superior são do lado esquerdo e inferior. Agora, olhem o terceiro cartum. Qual é o processo de formação da palavra imprecisão? Prefixal. Precisão. Colocou o i. Imprecisão. Qual é a relação entre essa palavra e a imagem? Sem haver o ponteiro grande, não tem precisão. Pois a gente não pode saber quantos minutos se teriam passado e dar uma hora. E o último cartum, ele chamou de enigma. Aí você vai interpretar por quê? O que é um enigma, gente? É algo que a gente não consegue decifrar, não é isso? Um enigma. Ou então, o que a gente tem que decifrar. Então, o ponteiro maior caiu. Só que quem que é o culpado de ter feito esse ponteiro cair? É isso aí. Tá? Então, um abraço pra vocês. Tchau. 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 Tchau.